Hello Brasil, primeiro vídeo do ano! Tudo bem com vocês? Aqui tá tudo joinha, tudo certinho, tudo caminhando, como Deus quer, como Deus manda, como tem que ser. Passamos aqui por um período de ferezinhas, uma folgazinha aqui no canal e se você ainda não é inscrito, já faz favor, né? Se inscreve aí e ative o sininho de notificação. Não esquece de deixar seu like, tem muito conteúdo pra trás, vlogs do dia a dia e assim você pode me conhecer melhor e conhecer melhor minha família. Já vou te dizendo que o vídeo de hoje vai ficar enorme, mas eu tenho que começar o vídeo desejando a você que tá vendo, a você meu seguidor, a você que acompanha o canal, a você inscrito, a você amigo, né? Da família, porque as pessoas que vão se conectando com a gente vão fazendo parte da família. Um ótimo ano novo, que esse ano seja mais gentil, né? Que a gente consiga alcançar mais objetivos, lutando um dia de cada vez, que é o meu lema aqui nesta casa, aqui nesta vida, aqui na carinha dessa pessoa. Que inclusive hoje conseguiu até se arrumar um cadinho. A gente passou por um período de vlogmas aqui no canal, né? Que foram vídeos todos os dias em dezembro até o dia 25. Eu gravava num dia e soltava no outro, então são vídeos bem fresquinhos aí, com muita realidade. E agora no final do ano, muita chuva, o que atrapalhou os meus planos de férias, barra aniversário de casamento, barra, né? Final de ano, gente. E a gente ficou por aqui mesmo, porque o sul da Bahia sofreu muito com as enchentes, com as chuvas. Inclusive eu tô retratando isso aí, partes disso, né? No vídeo de hoje. E pro ano, a gente quer o quê? Força pra gente recomeçar, né? Pra gente reconstruir, porque um ano novo é só isso. É recomeço. Eu comecei aqui esse vídeo com carinha até bonitinha, mas não se engana não, minha filha, porque aqui não é assim. Aqui é a realidade da vida de uma pessoa descabelada, que tá dormindo pouco, que tava num ritmo de férias. Menina, vou te contar. Tá alucinada com The Walking Dead? Comecei a assistir agora. Olha, olha quantos anos tem que The Walking Dead e acabou, né? Mas eu comecei agora com o marido, durante o período que ele tava em casa. Gente, não faço outra coisa da vida. Então meus dias se resumem nisso, né? Em comer, fazer comida, se tá chovendo, ficar em casa, se acaba compra, ir no mercado e assistir The Walking Dead. Não vou te enganar, não. Então fica nesse vídeo que eu vou te contar o que eu fiz durante o período que eu não estava gravando e o que eu não fiz durante o período que eu estava gravando. E já vou te mostrar logo uma faxina, porque minha filha, o primeiro dia útil do ano se resume em quê? Em arrependimento pelos dias que a gente assistiu The Walking Dead e não fez nada dentro de casa, literalmente. Então simbora pra mais um vídeo. 26 de dezembro na casinha, três filhos e um cachorro. E por aqui eu vou fazer uma farofa de banana da terra com linguiçinha calabresa e cebola pra confraternização de fim de ano aqui do condomínio. Pra começar eu gosto de usar manteiga e tem que ser manteiga mesmo, tá? A cebola já tá partidinha, a Rebeca passou pra mim aqui no processador. E pra ajudar ela a desidratar, a soltar a água mais rápido, sempre coloca sal, tá? A calabresa que eu parti, coloquei pra fritar, sem óleo, sem nada. Eu vou usar a banana da terra e o ideal é que ela esteja assim, ó, mais durinha, mais de vez. Usando a mesma panela que eu usei pra fritar a linguiça, inclusive a mesma gordurinha, eu tô fritando a banana. E aqui, ó, a cebola já dourou e eu tô acrescentando a farinha. Processos em panelas separadas pra essa farinha torrar bem torradinha. E a farinha da Bahia, gente, é top! Com tudo fritinho separado, eu só acrescentei mais manteiga e coloquei numa panela maior. E o resultado foi uma farofa mara. Agora partiu comemorações de fim de ano com o pessoal do prédio. E o dia de hoje se resumiu em panquecas caseiras feitas pela mamãe aqui e uma vitamina delícia de amora. E, gente, ficou muito bom. E deu a Walking Dead, claro, o dia inteiro, noite e dia. 28 de dezembro eu dormi pesadão, agora eu sinto, caraca. Eu tive uma insônia noite passada e na outra noite, nu. Mas hoje eu dormi pesadão, tanto que eu tô custando abrir o olho. Tô tendo que tomar um banho ali, frio, pra acabar de acordar. Bom dia, bom dia, bom dia. Daqui a pouco a gente se fala. Daqui a pouquinho a gente se fala. Se eu estiver acordada, se eu estiver acordada. 29 de dezembro por aqui, gente. Eu vou ter que ir atrás de uma peça pra Lucy Creuza que jogou água na minha cozinha inteira. Então, bora. Quem viu tanto que tava chovendo, não fala. Ó, 36 graus agora e são meio de pouco, gente. O dia tá bonitão, ó. Bem bonito. Mas, gente, um calor. Já vem, assim, na panela de pressão, né? Pelo menos hoje o dia tá bonito. O mar tá bonito. E olha que bonita a vista, gente. Ó, mas tá dando a divisão ali. Não sei se vocês conseguem ver pelo vídeo. Deixa eu dar um zoom lá pra ver. Tá dando divisão, tá vendo? Ó, água doce, água salgada, né? Não é água suja, na verdade, porque o rio que desemboca pra cá, que tá com a enchente, daí já vai trazendo a cor escura, né? Da água pra cá, ó. Tem direitinho ali na pedra, a divisão. Deixa eu abrir o vídeo aqui pra vocês verem. Vocês conseguem ver ali, ó. Dá pra ver uma divisão de cor. A gente vai conseguir ver direitinho quando passar a ponte. Que, no caso, é esta daqui. É a ponte Jorge Amado, a ponte nova. Do lado de lá da cidade, tem a ponte antiga, né? Que só tinha acesso por lá. Mas essa ponte tem um ano que tem acesso por ela pra cá. E daí melhorou muito o trânsito na cidade. E temos um cruzeiro aí hoje. Olha lá, gente. Que lindo. Como eu disse, o mar tá muito sujo, ó. Bastante baronesa, resto de árvore, lixo, coisas da enchente. Tudo aqui na orla. E o cruzeiro tá lá, atracadão. Bonito, né? É aqui o centro histórico, né? A igreja. Tá tendo um movimentozinho aqui de... Sempre tem nessa área aqui, região de comidas, barracas e tal. Onde o cruzeiro tá atracado ali, quase em frente, tá tendo um movimento também de feirinha. Lá em cima, ó, a escola piedade. Aquela pontuda tipo gótica lá em cima, no alto. Eu nunca fui. Um dia eu vou lá e mostro pra vocês. Se é que pode entrar, nem sei. É uma escola. E dá pra ver ela da cidade toda. Aqui que é a região que eu falei, ó. Que tem açaí, barraca de comida, subway, né? Esse tipo de alimentação, assim, fast food. Ali na frente já tem as barraquinhas que estão montadas, ó. Tá próximo ao cruzeiro, tá vendo? No centro de convenção. Tem uma estrutura montada pra uma feira aqui. Inclusive eu vou até lá. Se tiver aberto. Eu tinha sido adiado por causa das chuvas, mas parece que agora tá funcionando de novo. E o parque chegou na cidade também, ó. Ontem a Ana veio. É a Expo Ilhéu, essas barraquinhas, ó. Se tá funcionando, é de 17 às 23. Então é à noite. E tá tendo parque na cidade. Tem um parquezinho aqui que é fixo, que fica aqui com poucos brinquedos da parte de lá. Essa estrutura que tá montada dentro do Alambrado, aqui, né? Dessa parte, ela é nova. A parte fixa da cidade é essa aqui, ó. Depois dessa cerquinha. Essa parte aqui é fixa. Fica sempre, que em Ilhéu sempre tem. E aquela parte que eu mostrei lá é a parte que tá aqui nova. Essas aqui são moradores mesmo. É o ano todo. E aqui é onde o pessoal do cruzeiro tá desembarcando também, ó. Os ônibus que pegam o pessoal. Táxi, né? Uber, o que eles estão andando aqui. Parece que tem uma estrutura de ônibus pra atendê-los aqui, né? E guarda de trânsito e tudo mais. Mas aqui, ó, é a tenda do centro de eventos, de convenções e eventos. E o cruzeiro tá bem atrás aqui, porque aqui também é a marina. E aí o trânsito tá, ó, meio que interrompido. Né? Não tá interrompido. Tá com contenção, né? Mas é porque tem muito ônibus pegando o pessoal. Vã, escolar, tá vendo? Tem muito ônibus pegando o pessoal do cruzeiro, ó. Quando a gente vê esses pessoal no posto, a gente já fica preocupado com a internet da cidade. No caso, a minha, né? Que sempre fica assim, o problema tá cá no norte e nós tamo lá no sul sem internet. E se tem sol, o Mineiro vai pra praia, gente. E aí a gente olha esse barulhinho. E há uma picanha na pedra com mandioca, queijo e vem os acompanhamentos também. E aí a gente olha esse barulhinho. E aí a gente olha esse barulhinho. E aí a gente olha esse barulhinho. E tá lotado, olha o trânsito, gente. Ali em cima, ó, é a pista principal. Fila, engarrafamento. Pastel no formato de peixe. É de bacalhau, palmito e queijo. E aí a gente olha esse barulhinho. E aí a gente olha esse barulhinho. Transcrição e Legendas Pedro Negri Bom dia, peixe! Uau! Menino, que sono! Que sono! O ano já começou faz tempo, mas a gente ainda tá na ressaca ainda do ano, entendeu? O negócio tá feio aqui, tô com sono que não é meu. Já eu que olho na hora no relógio, mas tô só de pulseira, eu tirei o relógio pra dormir, a pulseira bem marcou meu pulso. São dez e pouca, mais ou menos. Levantei agora, acordei seis e pouca, o marido saiu pra trabalhar. Primeiro dia de trabalho, primeiro dia de vida. Seis e pouca, o marido saiu pra trabalhar. Eu acordei seis e pouca, depois acordei oito e pouca, depois acordei dez. E agora eu resolvi levantar. Bora ver o dia comigo ali. Que dia tá fazendo coisa de bagunça, né, gente? A casa tá... Ai, Jesus, a casa tá... Por aqui temos um diazinho meio nublado, abafado, gente, é abafado. Dá pra ver nada lá, ó, no mar, tá vendo? Pois é, o sol tá entre nuvens, se eu não dizer assim. Ó, pra isso. E quente. Ano novo, escova de dente nova. Faça isso, Brasil. Troca sua escova de dente periodicamente, tá? A Sociedade Brasileira dos Bafons agradece. Vitamina C. Começamos, começamos o ano cuidando da gente. Tem tanta roupa pra lavar nessa casa? Vocês tem noção, não? Ó como é que tá lá, ó. Bora. Ai, vou ter que trocar minha blusa, ó, porque manchou de algo que eu desconheço. Vou tirar. O cafézinho hoje eu fiz sanduíche de peito de peru com queijo no pão de cachorra quente, porque sim, porque senão fica velho, né, gente? Endurece. E aqui um cafézinho cortado na máquina. As crianças também vão comer o mesmo sanduíche com o cafézinho gelado que eles gostam agora cedo. E a Ana tá tossindo, tossindo. Qual é a briga? Calou porque eu aumentei. Qual é a briga? Cara, você deixou o ar no 24. Tá. Ô, tá, tu botou mais açúcar no meu café. Café. Você vai beber isso? Oxi. Brasil do céu. Você botou esse tanto aí, eu não vou conseguir beber, não. Eu faço... Ei, The Walking Dead. Acorda, Brasil. Janeiro chegou. Café da manhã tomado por aqui. Muita bagunça. Gente, tem bagunça? Que vocês não têm noção. Tem bagunça do ano passado, literalmente. No caso de dia 3, então tem, sim, bagunça e sujeira do ano passado. Na verdade, o último dia que a gente fez uma faxina, uma limpeza aqui em casa, foi dia 31, foi na véspera. A gente deu uma faxina aqui, vocês não têm noção. Eu fiz uma faxina na varanda e tudo mais. Aí depois do dia 31, minha amiga, não me pergunta, porque depois do dia 31, foi mais nada. Só fui fazendo básico, assim, Rebeca bota louça, tira louça, lava louças e aí tá uma bagunça. Vou dar um jeito, trato nessa cara pra ver se eu acordo, porque eu não tô muito disposta. Eu estou disposta a deitar-me novamente. Porém, minha casa disse que não. Diz que eu não posso, gente. Olha pra isso. Ai, coluna doendo, gente. Tô toda doendo. Eu tenho que voltar pra minha atividade, pra minha academia, pra minha academia, que eu nunca fui, né? Na casa eu tenho que voltar pra minha fisioterapia. Ana tá chegando ali, Ana tá com... Eu preciso falar com meu pai pra ele trazer meus negócios. O que você vai falar com seu pai? Pra ele trazer aquele desenho e a fita. Ana passou mal na virada do ano febre alta, YouTube. Febre alta, gripe. E agora você tá aqui com nariz escorrendo, tá com nariz escorrendo e tosse. Não tá dando mais febre, mas foram quase três dias de febre altíssima, que agora... Quatro e meio. Vamos se arrumar, vamos se arrumar, tirar os pijamas, vamos começar a acordar pra vida. Acordar pra cuspir, vamos dizer assim. Bora dar um jeito na cara, né, Ana? Correio, chegou o correio. O que você tá que chegou o correio? Essas coisas chegaram todas, né, Otávio? Tem que ir pra querer. Dá a gente isso aí, cara! É Amazon, então. Você vai comigo? Eu vou ali na cozinha pegar roupas que eu já lavei hoje. Ai, meu Deus, minha casa tá de perna pro ar. E eu não tenho nem vergonha, né? Começar te falando que eu lavei o mundo de panos de prato, ó. E joguei americano e eu vou pôr no varal. Mas o varal tá lotado, então eu vou tirar a roupa do varal. Bora comigo. E o que tá chegando por aqui? Tá tudo escuro. Tá fechado, bagunçado, né? O dia tá começando. Como eu disse, as minhas taças do ano novo que não foram guardadas ainda e tudo mais. Nossa, tem até, ó... Ai, gente. Vida real, tá? É leite que eu pedi na Amazon. Tava R$3,19 na promo. Leite Piracanjuba. Eu peguei. Agora já saiu da promoção. Tá R$3,99. Mas eu peguei na promo. Aí vem R$10 na caixa. E a função de buscar encomenda é do Otávio. Ele tá lá fora buscando. É, veio mais coisa. Não sei o que foi que eu pedi, mas chegou mais coisa pro Rodrigo. E daí a função de Otávio. Buscar as encomendas lá fora. Levar o lixo pra sear com o cachorro. Esse é o meu corredor. Que tá sem plantinha aqui. Que a plantinha não tava gostando daqui, não. Tava morrendo. Não tem luz natural, tá vendo? É, aqui a luz artificial. A luz natural só vai até ali. Mas pedidos. Tudo é meu? Isso. O presente de Natal? Não, é só a Amazon aqui. Vamos ver. Esse aqui é presente de Natal, dia 3 de janeiro. Vamos abrir pra ver o que tem. Esse aqui é o investigador criminal. Ele fica ali, ó. Tá só vendo se a gente tá fazendo tudo certo. Vamos ver o que tem aqui. Pera aí. Tijolo. Será que é um tijolo? O que que é? Eu nem sei mais o que eu pedi. Geralmente. Ah, shampoo. Eu pedi shampoo. Eu pedi creme, mas tem. Mas, nossa. Será? Leite ninho. É leite na promoção. Aqui temos leite ninho. Tô certinho. Leite é presente. Pra quem toma pode. Aqui o negócio tá... Ai, aqui nosso creme de cabelo. Quero testar esse aqui. Amazon. Esse aqui. Quero testar esse aqui, olha, mano. Comprei um Argan Oil da Inoar. Eu tô apaixonada com essa linha da Inoar. Eu vou falar e vou fazer um vídeo sobre isso. As gratas surpresas de 2021 foram as coisas que eu conheci, que gostei. Essa eu ainda não usei. Mas já quero. Nutrição, tá? Vamos testar, ó. Vem fechadinho. Tá vendo? Vocês abriram junto comigo. Mesmo que tivesse vindo num pacote. Pacote? Ah, o cachorro tá aqui, gente. Ele não vazou nada, ó. Tá vendo? Tudo certinho. E aqui é leite, Piracanjuba. Tá vendo? E aqui é um cachorro safado. Que não tem nada pra fazer. E fica debaixo do meu joelho. Se eu mexer o joelho, eu amasso ele. E ele nem liga. Viu? É leite pros bezerros. Muito leite pros bezerros. Muito leite. Dancin' on the moon I've been my life You'll be dancin' on the moon I've been my life You'll be dancin' on the moon I've been my life You'll be dancin' on the moon Dancing on the moon Eu não sei como, mas eu consegui gastar Nesses últimos 5, 6 dias Todos os panos de prato e pia que eu tinha Tá tudo aqui, ó Lavado, dobrado E eu tenho que dobrar menorzinho assim pra eu encaixar ali no meu armário Onde eu coloco Tem muita roupa pra lavar, então eu já vou separar aqui o que? De praia e botar pra lavar junto Por causa da areia De ter um monte de chinelo de praia Tudo pra lavar, então eu vou começar aqui lavando roupa Claras As toalhas de praia, as coisas que a gente usou lá Não é uma areia pura Recolhi um monte de roupa do varal Troquei minha blusa porque eu sujei ela Quando eu fui escovar o dente E agora eu vou dar uma limpeza no chão Daqui a pouco aquela roupa que eu botei na máquina tá pronta E olha o mar lá embaixo E eu não tenho onde colocar A Ana limpou o pó da lateral aqui pra mim Que tá cheio de pó, cheio de pó E agora eu vou dar uma limpeza no chão Por aqui o chão está secando A Rebeca tá limpando ali dentro Por isso que a cadeira tá aqui fora Dei o pó de prato da máquina Coloquei ele pra secar já E limpei todo o chão Lavei tudo Assim eu já posso colocar a roupa no varal Quando eu vou sair Eu gosto de colocar a roupa no varal Quando a varanda tá assim, limpa Porque senão o pó daqui, né gente Vai todo pra roupa Vai todo pra dentro de casa Então não adianta limpar Começamos pela varanda E o chão tá Joinho É um serviço que eu enrolo bastante Então assim que eu cato do varal Eu já gosto de guardar os tapetes Os panos de prato Se possível até as roupas Mas tem dia que não dá, né Eu guardo o tapete aqui, ó No armarinho do banheiro Já vou aproveitar Lavar meu banheiro Eu gosto muito desse Alcool clorativo 4 em 1 Porque o cheiro dele não é tão forte Ele desinfeta, limpa Mata batério, tira fogo Eu sempre uso sabão em pó Ou detergente Hoje foi detergente de coco E eu lavo tudo descalço Eu fico descalço o dia todo Não aconselho Mas eu tenho costume, tá Então não repara Dê desse molho um pouquinho E já venho enxaguando Com cuidado pra não molhar os armários Sempre, né E banheiro limpo, gente É tudo de bom Ainda mais o meu que tava sujo De areia de praia Ninguém merece Hoje eu vou lavar os dois Essa minha plantinha Tava lá fora na entrada da casa Ela tava ficando toda queimadinha, ó Aí daí trouxe pro banheiro Que aqui tem mais claridade Vamos ver se ela vai gostar De ficar aqui, né Tô terminando de limpar o banheiro Já vim pra cá Pro segundo banheiro agora E vamos encarar, né A bagunça Vamos encarar, Brasil E vamos encarar E vamos lá E vamos encarar Finalizar É muito bom Eu tô trocando toalha de rosto Colocando tapetinho limpo E esse banheiro aqui é o meu E já secou Enquanto eu tava limpando o outro banheiro Demorei 20 minutos pra limpar o banheiro, ó Faltam 24 minutos pra minha roupa ficar pronta Então dá pra fazer mais alguma coisa Minha máquina acabou de entregar um monte de roupa Então bora encher esse varal, né minha filha Bora lá aproveitar Que o tempo tá bonito E vamos lá Pro almoço eu vou cozinhar uns ovos, tô com vontade de comer uma saladinha Vou fazer um macarrãozinho, ainda não sei se alho e óleo Ou se eu vou fazer ele com atum, que provavelmente eu vou fazer um molho Macarrãozinho frio, sabe? Com atum Mas vamos ver, deixar a água ferver, né? Enquanto eu coloquei a roupa no varal, eu já tava colocando roupa na máquina pra lavar Mais uma remessa, ó Era 1 minuto e 36 pra começar Então eu gastei 9 minutos pra colocar o macarrão e o ovo pra cozinhar E a roupa no varal Eu aposto corrida mesmo contra a minha máquina Já arrumei o sofá, organizei as coisas aqui, tô guardando leite, né? Eu uso essa parte do armário aqui, ó E guardo todos os leites que eu comprei que chegaram hoje Também tem a mesa do café, que a gente tomou café pra tirar E eu vou tirar tudo daqui e levar pra área de serviço Pra Rebeca colocar na lava-louças pra gente E assim a gente vai ajeitando a casa enquanto o macarrão tá lá no fogão E o ovo também E já dizia minha avó, cama arrumada, mesa arrumada, sofá arrumada Ou seja, os objetos principais de uma casa Já dão aí um aspecto bem melhor, né? Pra organização, pra limpeza e tudo mais E aí eu já limpei, já coloquei o enfeite Eu cozinhei o macarrão penne e ele assim ainda quente Eu gosto de colocar um pouquinho de azeite pra ele ficar soltinho O ideal é fazer essa receita, preparar ela quando o macarrão já tá frio Mas a gente tá com fome e não tem tempo Então, ó, solta o macarrão Coloquei aqui um atum Esse é ralado e embebido em molho de tomate Eu gosto de atum em molho, porque eu acho aqueles com óleo muito forte E maionese Era só o restinho no potinho da maionese Helmas Então eu usei tudo, tudinho Se eu tivesse salsinha, cebolinha Eu colocaria agora também Mas não tem nada de verde aqui em casa E fica muito gostoso esse macarrão Rebeca gosta bastante Não precisa muito, né? Pra poder temperar Porque só o atum que já tem tempero e a maionese que é forte Já dá um gostinho especial aí no macarrão Pode colocar ervilha, milho verde E daí vai da sua preferência Aqui em casa as crianças gostam assim Com maionese, pimenta do reino e o atum Então eu não fico inventando muita moda, não Gosto de colocar também aqui, ó O alho, salsa e cebola desidratado Que eu sempre tenho em casa E finalizei com um pouquinho de pimenta do reino por cima E nem misturei, gente Porque daí a Ana, se ficar muito forte pra ela Não atrapalha ela comer pegando embaixo Meu prato de hoje Tô montando ele aqui agora Cenouras cruas sempre, como sempre, todo dia Vocês já cansaram de ver? Se não cansaram ainda, vão cansar Porque esse é meu prato do dia Eu tava com muita vontade de comer ovo cozido Muita vontade mesmo Pra virada do ano eu fiz um quibe assado recheado E esquentei também, então ele vai se encaixar nesse prato E o prato ficou assim E pro almoço de hoje a gente tem ovinho cozido O macarrão de atum, que a Ana já provou e disse que tá o que, Ana? É delícia Tem também quibe assado, recheado E cenoura E eu fiz o suquinho de manga E a Ana tá fazendo o suquinho É, o ovinho, ó Suco de manga natural Delícia Tchau Papamos A Ana comeu Tudo Pra quem estava passando mal e ruim de se comer Foi até bem Você foi? Ótima Vamos escovar o dentinho Só eu tomo suco de manga aqui em casa Só eu, ninguém mais E aí eles fizeram suco de pacotinho Que o marido comprou, né? Porque sempre compra de Guaraná Daí a Ana tomou O Otávio nem sei se tomou Porque ele não é fã de pacotinho, não E eu tomei suquinho de manga natural E aqui está o último pedaço de quibe Que é a última comida de Ano Novo Rebeca vai fazer as honras E a gente venceu, né, bebê? Por aqui comi a aguinha com gás E totalmente descabelada, assim Porque a gente tá fascinando Vou agora com aquele balde Passar um rodo na casa aqui No caso, corredor, quarto do Otávio A Rebeca já limpou o quarto dela Tá limpinho O Otávio já organizou o dele também Só falta o chão E aí é comigo, né? Acabei de colocar a roupa no varal E simbora Tchau, tchau, tchau Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, 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 tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, 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 tchau Música Nada fantástico ou fenomenal, mas pelo menos agora tá organizado, né? Eu acabei de passar aqui o rodo no chão, daqui a pouco eu afasto os tapetes direitinho, gente, e por hoje tá bom aqui, né? Vou tentar organizar meu quarto agora e tem uma hora e meia que eu tô bebendo essa água com gás já. São quase seis da tarde, olha só que escuridão que tá. Lavei tanto chinelo de praia, né? Olha só, sapato e tapete. Gente, não, tô tudo secando agora, até amanhã vai secar, se Deus quiser. Tá quente, gente, abafado, tudo organizadinho, não faxinado, organizado. Bem melhor do que tava, né? E olha o fim de tarde. Hora boa é a hora do quê, gente? Do banho. São sete e quarenta e cinco da noite. Eu tô torcendo descaminhada, gente, vergonha na cara, eu nunca nem tive, né? Dezenove e quarenta e cinco da noite, eu vou tomar um banho. Mariana já chegou do serviço, já tomou banho, Reana já tomou banho, todo mundo já tomou banho no banho que eu lavei. Então, eu vou tomar o meu banho, coisa gostosa, né? Adoro, tô toda descabelada. Não vou lavar o cabelo hoje, por quê? Porque eu lavei ontem, que tá tarde já também. Mas, vou só tomar aquele banho bem gostosinho, pra relaxar e ver o que eu vou fazer ainda, que esse povo vai me pedir comida, Brasil, vai. Eu tenho certeza disso. Continuo descabelada, porque eu só juntei lá no banheiro, mas pelo menos tô uma descabelada cheirosa. Ai, gente, vou ver o que eu vou fazer agora. Ó, tatuagem pra secar, vou ver o que eu vou fazer pra gente comer. Qualquer coisa, eu coloco alguma coisa na airfryer, vejo o que eu vou fazer. Não tô afim de cozinhar, não, já cozinhei hoje uma vez, mas a comida não sobrou hoje, sobrou um pingo de macarrão, pinguim, pinguim, pinguim. Tá um calor? Eu vou é ver The Walking Dead. Bora comigo assistir TV? Vocês já assistiram? Tô assistindo The Walking Dead, tô na terceira temporada agora. E tô meio que viciada, sabe? Fiz jantinha fresquinha, arroz, feijão, mini chicken, tinha farofa. E a Rebeca já se animou e veio aqui limpar a cozinha, porque a gente tinha deixado tudo limpinho hoje de tarde, né? Já se animou, ó, voltudinho, olha só. Deixa eu ter um copo aqui, porque tava bebendo água, com certeza. E aí meu marido, no caso. Mas menino, vou te mostrar a hora. Eita, peraí que eu vou arrumar o relógio que tá... Modo de exercício. Que exercício é esse que eu tô fazendo, minha filha? Olha aqui. E sim, são meia-noite e meia. Meia-noite e meia, agora já é 4 de janeiro. O que que eu vou fazer, gente? A lava-louça tá ali funcionando, pra vocês escutarem o barulho. Vou fazer um mingauzinho de aveia, porque eu não tô conseguindo dormir. Sei não, gente, a tentativa pra relaxar, sabe? Pra acalmar os nervos. Não tomei nem café à tarde, mas eu tô assim. É, final de ano, né? Então vamos de mingau de aveia em flocos finos. Panelinha aqui, eu vou fazer com zero lactose. Por quê? Porque a gente também tá com probleminha de lactose. Então, pra não sofrer mais à noite, né? Bora lá. Conta pra mim, vocês gostam de mingau de aveia? Gente, é uma coisa que eu nem gosto tanto, mas... Eu odeio. Então tá tudo bem. Eu tô assistindo uma série. Vim fazer um pouquinho de mingau de aveia no olhômetro mesmo. Já coloquei aqui leite. Deixa eu mostrar. Leitinho na panela, panelinha pequena. Tô abrindo aqui minha aveia, que tá novinha. Ó, deixa eu botar na caixinha. Eu gosto dele bem grossinho e bem pouquinho açúcar, sabe? Então eu faço no olhômetro mesmo. Vamos mexer uma aveia, né, garota? Coloquei uma colherzinha toda, essa aqui, de açúcar. E agora que eu ligo o fogo e mexo. Mexe, mexe, mexe até esse negócio aqui engrossar e ferver. Na paciência mesmo, né, gente? Se embora. Aí é isso que eu faço quando eu não tô conseguindo dormir ou quando eu tô com uma certa fominha mais tarde da noite. Eu venho aqui e faço mingau de aveia. Taco canela nele. Não sei se ajuda ou se atrapalha. Vou até pesquisar sobre isso. E pronto. E pronto. Que dia é hoje, Rebeca? Dia 4. 4 de janeiro. E hoje que eu tô tirando a unha de Natal. Isso porque a Rebeca tá tirando pra mim. Isso porque eu já tô agoniada. Meu Deus, gente. É Natal ainda. Pelo menos na minha unha, né? O branco é tinta. E o... A ponta é esmalte. O papai não é do trabalho. Adeus, Natal. É, no caso aqui, a gente ainda tem decoração pra tirar, né? Então ainda tem Natal. Mas a unha é de Natal. E a minha unha também. Desculpa, Rebeca. Mas você também tá acabando com a sua unha. De Natal. Não, de Ano Novo, né? A sua. Você já pintou duas vezes. Eu é que tô aqui com essa unha de Natal ainda. E com The Walking Dead, o vídeo de hoje vai ficando por aqui. Beijo, beijo, beijo. E tchau, tchau.